VAMOS LÁ Yeah VAMOS LÁ Fiquem longe de casa Lagartos arrepiantes Homem-aranha Tá mais quente que brasa Mas o melhor Era o de antes Por muito tempo Fugiu que nem peste Mas não subiu como aranha Esqueça Mary Jane Agora preste Agora é que o polvinho apanha E a teia do Magalha É a armadilha Onde o próprio inimigo caia Vou lançar teia bem na tua virilha Porque curto o Peter Parker Do Magalha Fez o que fez Agora mitre Da cara do duende mangue Jamison do aranha Não dê palpite Senão vai noticiar teu próprio sangue E a teia do Magalha É a armadilha Onde o próprio inimigo caia Vem pro papai Mary Jane Ou minha filha Porque eu sou o Peter Parker Do Magalha Sai do filme Espero que tope Tá me ouvindo Andrew Garfield Coma lasanha E tome teu xarope Pois sujeiro da geração Estiolado E a teia do Magalha É a armadilha Onde o próprio inimigo caia Então Roland Aguenta esta filha Porque eu sou o Peter Parker Do Magalha Parque 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 do Magaia, com grandes poderes, bem grandes responsabilidades, lembre do seu tempo bem, lembre do seu tempo bem. Parque do Magaia